Achas que era importante haver mais comunidades de pais homens? Porque tu vês que eu tenho um grupo de mulheres e de mães e muitas vezes eu ouço o comentário Ah, isso é só mulheres, devia haver também para homens. Tu achas que ajudaria, enquanto pai, que houvesse mais essa conversa entre homens? Eu acho que sim. Mas o homem é um bicho interessante. Então... O homem é um bicho que se junta com os amigos e blá blá blá, diz, não lides nada e para ele isso é o seu momento de relaxamento, de sair, de aliviar. O homem não vai para estar com os outros homens necessariamente para falar das suas coisas, dos seus problemas. Acho que a presença em estar com os outros homens e ter esse momento de alívio, não é alívio, de relaxamento. para ele é como se isso chegasse. Mas isto é um problema, porque isto faz parte de tudo de uma construção da sociedade, de como o homem deve ser, em que esconde os sentimentos, não fala dessas coisas. Por isso, é algo que primeiro que tudo o homem tem de quebrar dentro de si, essa barreira que tem em falar das suas preocupações, dos seus problemas e não guardar tudo. E pensar que carregar esse fardo sozinho, que é o que acontece praticamente com quase todos os homens. Ok. Então é um trabalho... Por isso, para já é um trabalho individual. E depois é tu achares homens que já ultrapassaram um bocado essa fase e estão dispostos a se abrirem com outros homens e não tem de ser necessariamente homens. Marta Navais, se nos estás a ver, então, eu nos próximos grupos e encontros de alimentação, temos mesmo de fazer questões que venham homens participar e que está aberta aos homens, mas que não têm tido assim muita adesão, talvez porque eles estejam a trabalhar à hora do encontro, mas se calhar não. Se calhar é mesmo uma questão de ser mais comum os homens participarem nestes círculos de mulheres, de mães. Sim. Eu acho que até era bom para as mães, porque se calhar muitas delas não ouvem o lado dos pais, porque eles também não falam. E daí, se calhar vai haver uma dificuldade em certos pais, sequer até se juntarem, porque não querem. Porque já sabem que se juntarem se calhar vão ter de falar e então preferem estar quietinhos. por isso, acho que é preciso também já ter homens que estão dispostos a ter essa conversa. Estás disposto, João? Eu estou. Então, olha, o João vai ao próximo encontro também, por favor, para criar um novo ciclo. Sim. Pode ser um exemplo, não? Está bem. Pode ser. Está bem. Está bem. Pronto. Então, olha, já estamos a alongar-nos muito. Obrigada por teres partilhado estas coisas. Na boa. E eu continuo a querer a ceia à noite, acho que hoje, que eu continuo a mentar, Bernard. Sempre a comer, sempre a fome. Chega ali àquela hora, estou cheia de fome. Ainda estava arrotada na hora de jantar. Estou cheia de fome. Não, amante. Está bem. Bye.